Com apenas 38 anos, Priscila sofre por causa do sobrepeso. Hoje, ela pesa mais de 150 quilos. E para piorar ainda mais a situação, sofreu um acidente em novembro do ano passado e quebrou o joelho. Eu estava na frente de casa, brincando com a cachorra. E a minha chinela engatou na calçada, né, quebrada, por causa da árvore que é muito grande. Ela engatou a chinela, no que ela engatou eu caí. E na hora da queda, em vez de eu jogar o peso para um lado, para o corpo, jogar por dois lados do corpo, eu joguei só para um lado só, para o lado direito. Aí eu fraturei o fêmeo distal, que é entre o joelho e o fêmeo da perna. Desde o dia do acidente, ela não consegue mais se levantar da cama. Já são mais de três meses assim, deitada, sem conseguir sequer ir ao banheiro. Muito triste. Eu queria poder voltar a andar de novo, como eu estava andando normal. Eu queria poder estar cuidando da minha casa, coisa que eu não estou podendo fazer. Eu queria poder sair dessa situação, tomar um banho. Um banho, eu queria tomar um banho só. É um banho que eu queria poder ir no banheiro, tomar um banho, fazer a minha necessidade, com a qual agora eu estou, tenho que fazer na fralga. É isso que eu queria. Priscila mora de favor nessa casa, que é de uma tia do marido dela. O marido é o único que trabalha na casa e passa o dia todo no serviço. Ele só chega por volta da meia-noite. A única companhia que a Priscila tem é a cachorrinha Mel. Desesperada, a Priscila enviou um vídeo pedindo ajuda para o jornalismo da Record TV Goiás. Eu não me levanto, eu não ando, eu não sento. E eu perdi duas consultas no Hugo, por conta que eu não posso passar por um carro normal, andar de carro normal. Resumindo, eu preciso de tudo. E eu quero voltar a andar, eu quero ter a minha vida normal de volta. Olha, a Priscila mora numa casa, como eu disse, emprestada pela tia do marido dela. É uma casa realmente muito simples, eles não têm muita coisa. Tem esse fogão na geladeira, que é uma geladeira que está praticamente vazia. Claro que ela ganha algumas coisas também de alguns vizinhos e alguns amigos que acabam mandando. Mas a casa é muito simples, a gente vê que não tem nada. Olha, não tem móveis, não tem absolutamente nada, até porque a Priscila não consegue trabalhar. E como eu disse, há três meses que ela está nessa situação. A gente está entrando aqui no quarto, o Carlão está entrando aqui. Deixa eu mostrar para vocês um detalhe. Ela ganhou essa cama aqui já tem um tempo. Só que o detalhe é que essa cama não suporta o peso dela hoje. Então, é uma cama que fica aqui, inutilizada. Até porque é uma cama muito frágil, essas camas convencionais que nós estamos acostumados a ver. E essa cama hoje não suporta os mais de 150 quilos que ela está pesando. Ela vive nessa situação aqui, olha como é que é. É um quartinho muito apertado. A gente vê, tem a televisão, tem alguns objetos aqui, algumas roupas ali dela e também do marido dela. Mas é um quarto realmente muito apertado, um quartinho quente. E é isso aqui tudo o que ela tem. E aí, hoje, a situação da Priscila é uma situação extremamente preocupante. Porque a Priscila sempre foi uma menina mesmo que com o peso um pouco acima, ela sempre foi uma menina muito ativa. Mesmo acima desse peso, aí ela chegou inclusive a pesar quase 200 quilos, ela caminhava, ela fazia as atividades dela do dia a dia. Só que depois do acidente, como a gente vê, olha só o tamanho que está o joelho da Priscila. Por causa disso, ela passa momentos terríveis, de dor. São momentos assim que não dá nem para explicar na televisão. Só que já tem três meses, vou repetir a vocês, três meses que a Priscila está nessa situação, deitada nessa cama, sem conseguir se levantar, nem para ir ao banheiro. As necessidades são feitas na fralda que ela usa, o banho dela hoje é com paninho molhado, ou então lenço umedecido quando tem, até porque a gente sabe que o lenço umedecido é caro. Um outro detalhe também é que ela está nesse colchão velho, improvisado, é um colchão que não é o apropriado para ela. Como a gente vê, o colchão já está rasgado, é um colchão bastante antigo também de doação, só que esse aqui não é o colchão ideal para ela. Hoje, essa menina de apenas 38 anos, que vocês estão vendo aqui, ela pede apenas uma coisa, ela quer o transporte, ela quer poder ir para fazer as consultas, para voltar a andar, porque ela corre o risco inclusive de perder essa perna, se nada for feito. A Priscila já chamou, já pediu várias vezes a ajuda, só que em todo lugar que ela liga, diz que o transporte não é apropriado para esse tipo de transporte. Enquanto ninguém resolve, ela fica aqui nessa situação, engordando ainda mais e com o risco de perder a perna. A Priscila sofre com a obesidade desde quando era criança, por causa de uma doença rara que impede que ela perca peso. Quando mais nova, ela chegou a fazer uma cirurgia bariátrica, mas acabou engordando tudo outra vez. Por causa do sobrepeso, a Priscila nunca conseguiu emprego, e a única coisa que ela quer agora é conseguir ajuda e também um transporte, para que ela possa fazer o tratamento da perna e voltar a caminhar e ter uma vida normal. Uma ambulância para que eu possa fazer meu retorno no médico, né? Eu não fui nenhum retorno, porque eu não tinha ambulância disponível para me levar. Eu quero pedir humildemente a quem estiver me assistindo, que, por gentileza, gente, quem puder me ajudar com qualquer coisa. Ah, eu tenho um dinheiro, um trocadinho para você comprar uma fralda. Eu tenho um pacote de fralda, vamos lá comprar fralda. Eu preciso de fralda, lenço umedecido, eu preciso de coisa para casa, a gente precisa de tudo, só preciso que alguém fale assim, vai, vou te ajudar. Por favor, eu peço humildemente, me ajudem, gente. Esse caso é sério. E aí 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 E aí